Fala galera, Rafa HC aqui e hoje a gente vai jogar Fat Pats, como vocês podem ver, é um joguinho bem simplório É um jogo onde a gente pega uns bichos gordos e tem que levar ele fazendo uns puzzles aí É meio que um joguinho de celular praticamente Vamos lá, vamos testar aqui Antes de começar, é claro, esquece de se inscrever no canal se não for inscrito, dá um like no vídeo pra ajudar Porque ajuda demais, entra no canal da Twitch, o link tá na descrição, segue pra não perder nenhuma live E vambora! Bom, vamos lá, né? Meu Deus do céu, o que que é isso? Tá, eu tenho que empurrar ele com as bolhas, mano Tá, eu não posso cair ali aparentemente, mano Tá Não, tranquilo Tá, só isso? Não, perfeito Próximo Caralho, esse jogo é incrível Tá Perfeito Por que que eu subi ele? Eu não sei Não Tá Não Caralho, eu sou pro player nisso, mano Incrível Achei meu jogo Calma que eu não tava olhando Eu não tava olhando Tá tranquilo, tamo vivo Não Porra Peraí que tem que cair aqui Não Batei a cabeça Nossa, mal consegui Eita, porra Fui sem querer Como que eu fiz isso? Tá, calma Não 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 Tá, calma Tamo vivo Aí Ah, mano, na moral É difícil É difícil Tá, calma Ai, ai Vai lá Pinga aí Aí Não Ah, mano Como que eu consegui errar isso? Ah, morre aí Acho que nesse início eu tenho que deixar ele, mano Só deixa Tá pensando demais Tá, cai aí Vamos lá Hamster Vou morrer Puta merda Tá Errei Morri, né Tá, tamo no jogo Não pegamos o negócio Calma Come maçã Perfeito Acabou minha bolha Puta merda Dificuldade Tá, vamos por baixo Vamos ver o que dá Ai, calma Calma Não Caralho Eu salvei Não sei nem como Ah Tá Tá Não, perfeito Conseguimos Mano, acho que já tá bom nesse jogo Né O suficiente Espero que vocês tenham curtido Não esquece de escrever Dá aquele like Que a gente está na próxima De uma nova live Valeu